E seguimos agora pra te contar que o Tribunal Regional Eleitoral voltou a desaprovar a prestação de contas da campanha do senador eleito pela União Brasil, Sérgio Moro. No começo do mês, o TRE já havia identificado inconsistências nas informações. Também faltavam documentos exigidos como extratos bancários, por exemplo. A nova decisão rejeita a retificação feita pela defesa e classifica as falhas como infração grave. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, a campanha de Moro gastou em torno de 5 milhões e 100 mil reais. Agora o senador eleito vai ter três dias para se manifestar segundo a defesa. As inconsistências são burocráticas e não comprometem a regularidade das contas.